Você não quer virar um morango, não é preciso não, velho. Nem tentei decifrar aquela porra ainda. O que é aquilo? Só as ricas sabem. É a relação com o último caso deles. E eles não querem falar o que eles decifraram. Só que eles não sabem o que o Lito decifraram pra eles. Olha, eu vou ser bem sincero. Não sei se você sabe, mas eu sou o que menos perde com isso tudo, tá ligado? E pelo que eu entendi, ali naquele esquema, se a polícia tiver uma parada fode com você, se a gente tiver uma parada, fode com eles. Basicamente isso. Se a polícia tiver, a gente já era, porque eles limpam todas as facções da cidade, tirando a tua que já não existe mais. Ou a gente pega, basicamente, a facção que pegar tem o poder de destruir outra facção da cidade. Não entendi muito bem. Envenenar, senhor. Na realidade, tem o poder pra fazer de tudo. Ô, Amadeus, você tá onde coloca o colete, é? Não, não. Com o pessoal aqui no posto. Com o pessoal aqui no posto.